A UNALI, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, reuniu uma comitiva composta por deputados de 11 estados para visitar o Parlamento Suíço. Durante a viagem, os brasileiros puderam conhecer um pouco dos sistemas político, administrativo e carcerário, temas para os quais todas as atenções estão voltadas no Brasil. O deputado Kennedy fez parte dessa comitiva e conta neste vídeo como esses sistemas funcionam em um país como a Suíça. Nós estamos chegando aqui na sede do Parlamento em base, onde vamos ser recepcionados pelo presidente do Parlamento, nós aqui da comitiva do Daudale e na frente da sede colocaram a bandeira do Brasil para receber os brasileiros aqui na Suíça. O presidente explicou que a Suíça é um país pequeno, com 4 milhões de habitantes. O país possui 26 cantões para nós, os estados, cada um com a sua própria legislação e sua própria administração. Os governos federais e dos cantões são escolhidos pelos partidos que compõem o Parlamento. Em nível nacional, há uma equalização entre os quatro principais partidos que ficam estáveis e distribuídos em sete pastas ou ministérios. Para eles, essa equalização é importante para que todos os partidos tenham participação e que nenhum partido fique com a maioria absoluta. O Legislativo possui duas câmaras, similares ao Brasil, com eleições a cada quatro anos. Um membro do Legislativo pode ficar até 16 anos consecutivos. Depois disso, ele deverá ter uma pausa de pelo menos um mandato para se candidatar novamente. Os parlamentos estadual e municipal da Suíça são compostos pelos mesmos membros, num total de 100 em Basileia. Eles cuidam das duas esferas. Nos outros cantões, o número de cadeiras do Parlamento é proporcional ao número de habitantes. O governo apresenta ao Parlamento as propostas de lei e alterações e eles deliberam. As despesas acima de 300 mil francos também são deliberadas no Parlamento. Há também a possibilidade de um referendo pela população. Basta colher duas mil assinaturas para que uma lei possa passar pelo referendo da população. Sobre a parte financeira das campanhas eleitorais, cada partido deverá se organizar, seja por mensalidades ou contribuições vindas de particulares ou empresas. Existe uma espécie de ressarcimento por parte do Estado, uma dedução da Declaração de Impostos, mas o valor é muito baixo. Logo após, a pauta foi o sistema carcerário, que é uma atribuição federal com tarefas claras do que deve ser feito a nível nacional e a nível cantonal. Todo o sistema carcerário e judicial é de atribuição do Estado, não há modelo privado. A população carcerária da Suíça é composta por 80% de imigrantes, mas ainda assim eles acreditam na ressocialização. Está sendo testado em alguns cantões da Suíça uma tornozeleira eletrônica similar ao que temos no Brasil a partir de 2018 será implantado em toda a Suíça. Os prisioneiros comuns têm um custo tabelado por um sistema fechado, algo em torno de 500 francos por dia. Ao todo do país existem 114 prisões e nós visitamos uma. Depois de duas horas de viagem, a gente chegou a essa prisão que nós vamos visitar. Ela, apesar de estar próxima de Zurique e a duas horas de Basileia, ela é a prisão que é administrada pelo cantão de Basileia. Aqui estão os maiores traficantes de drogas. Dentro do sistema carcerário, dá-se muita ênfase à ressocialização de forma que o detento possa ser reinserido na sociedade. Para isso, o prisioneiro realiza um acordo com a Justiça informando como vai se comportar e o que ele espera fazer quando a pena terminar. Todos os detentos são obrigados a trabalhar dentro do cárcere. Todos eles recebem um pagamento pelo trabalho, mas vai para uma conta do banco que não fica inteiramente à disposição dele. E o trabalho não reduz o tempo da pena. Na prisão, ele tem direito a comprar produtos de higiene, ter TV a cabo, usar telefone público e até ter duas visitas íntimas por mês em uma cela especial. É uma penitenciária industrial, tem 120 detentos, eles produzem vários materiais de madeira, de metal. E o que traz aí de novidade é que nenhum agente penitenciário ou policial usa arma. Nem arma de fogo, nem arma de choque e nem arma tipo cacetete. Mas vimos lá dentro que todos os agentes lutam jiu-jitsu. O tratamento do menor que comete crime é similar ao Brasil. Existe um centro de detenção específico para o menor, também com ênfase na ressocialização. Na Suíça, existe a prisão perpétua, mas em geral, ficam presos no máximo 20 anos. No caso, a prisão perpétua existe na situação de prisão ambulatorial, em que as pessoas passam o resto da vida em tratamento. E aí E aí E aí E aí E aí